Meus amigos de Bacabal, meus amigos de todo o Maranhão, eu estou aqui ao lado do meu companheiro César Brito, para o que der e vier, para que nós ganhamos essa eleição, para a felicidade do povo de Bacabal. E dizer ao povo de Bacabal que estamos juntos nessa luta, e em breve estaremos chegando em Bacabal, para o povo de Bacabal ver Zé Vieira, nosso eterno prefeito, junto com César Brito e Florentino, que deve nessa luta. Estamos juntos, 23. Tchau.